E aí jovens, é quem que fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Hoje para me acompanhar aqui nós temos o Sr. Vinícius, que ninguém conhece ele por esse nome, mas é o Sr. de menor, apelidado como Jimmy. Dá oi pra nós. E aí rapaziada. Hoje a gente vai jogar com o deck, a gente precisa jogar porque vocês precisam ser informados, que é o Greninja Zoroark. Mas o Greninja é como todos vocês sabem, é meio que um pesadelo aqui desse canal. A gente não gosta muito desse deck porque a gente tem uma tendência muito grande a perder para esse deck sempre que a gente o enfrenta aqui nesse canal. Basicamente ele mantém a estratégia do Greninja, só que ao invés de solar jogando só com os sapos, ele adiciona a opção de draw power do Zoroark GX. Ele coloca o Zoroark Stand-In como opção, que talvez ele possa fazer uma quantidade boa de jogar as estrelinhas mais para o final do jogo. O Zoroark é um pokémon que bate normalmente 120 com uma double, né? Se você tiver com todos os pokémons em jogo, né? O banco cheio e tudo mais. Mas esse dano que ele coloca mais a estrelinha ninja é o aí que fecha o dano, consegue fazer os danos e chegar em um cálculo legal. A gente vai com a Cerola pra ninguém morrer, que ninguém pode morrer. Tomou dano não é letal, a gente vai voltando com a Cerola. A gente trabalha com 3 Bridgetes, porque a gente quer muito que ela venha na mão inicial, porque a gente tem Zoro, 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 Froak, Froak, Froak. A gente quer que seja tipo 3 Zoro, 3 Froak no turno 1. É maravilhoso isso, isso acontecer. Pra quando eu começar a comprar os doces raros, vim com Greninja, qualquer coisa a gente bate com um Frogardier. Como vocês viram, a gente tem um Frogardier só e não é no de duplicação, porque esse bate com energia em color dupla. Então, uma energia em color dupla mais a choice aí, a gente tá causando, sei lá, 60 de dano contra um GX e se tiver fraqueza ainda é 120 de dano. Então, já coloca um bom dano na mesa aí e já vai ajudando. Ele pisa na água, hein, mano? Esse aqui corre na água, esse é louco. Esse é bravo. E aí, o Greninja, como sempre, ele pode ir batendo o quê? Se você precisa controlar a partida um pouco mais, vamos esquecer o lance de jogar estrelinha, a gente pode ir de costura sombria, bate 40, trava a habilidade do oponente no próximo turno. Quando voltar pro seu turno, você tá usando troca do Zoroark e GX, escartando uma carta da mão pra comprar duas cartas do topo do deck e você continua fazendo o seu jogo. O GX do Zoroark aqui, ele não tem como ser usado, porque são duas energias noturnas. Aqui a gente tem a habilidade, a gente pode bater com 10 mais 30 pra cada Pokémon no banco do oponente, caso ele esteja com o banco cheio. O Zoroark pode ser uma opção que causa 160 de dano ou 190 com a choice. E ele tem a habilidade que ele dá o estendinho aí, vai pra frente, ele vai com um Pokémon ativo. A gente vai com dois Guzmas só, porque a gente vai sair colocando dano em tudo que a gente quiser. A gente vai com três Enes, três Cicamore, três Virgets, quatro Acerolas. Essa lista aqui eu imagino que ela é bem famosinha, porque é a que se saiu melhor aí no torneio, que jogou esse deck. Então por isso que talvez você não precisa falar que, ah, essa lista é igual, não sei o quê. Não, é simplesmente a lista que realmente foi topada no torneio, então a gente tá aqui simplesmente reproduzindo ela. Então vamos! Eu acho que a explicação desse deck pode ser um pouco mais rápida. A gente tem a Tete ali do Aspion X, contra qualquer deck que tem uma evolução, já que a gente sai pingando. Lembrando que o 60 de dano que a gente pinga, dependendo se ele evoluir com o Harikand, já é suficiente pra depois de desevoluir, já causar o Knockout. E a gente vai com duas Lelys, as duas Lelys são pra buscar os apoiadores, os turnos chaves, os turnos mais exatos. E as nossas linhas de energia são quatro em colores duplas e cinco de água. Esse deck que a gente vai enfrentar agora do Duck Butter, pela coloração ali dele, elétrico, luta, eu não faço a mínima ideia do deck qual deck seja. Você sabe o que é elétrico, luta? Ah, elétrico pode ser tapucoco, mano, depende. É, mas tava uma coloração meio estranha ali, viu, achei. Bom, ele já começou com o Mulligan, então a gente vai saber um pouco de qual que é o estilo do deck dele. É Zoroark, é, deve ser um Zoroark com alguma coisa de luta, é um tapucoco. Ou eu aceito o Mulligan sim. Cara, o Aspion joga nessa partida, hein. É Zoroark, Lakenrock e o elétrico provavelmente é um tapucoco promo. Com cocheco gratuito e tal, batendo em área. Cara, o avatar do Duck Butter tá sensacional, ficou muito bonito esse indígena aqui, ó. Os cabelinhos de cuia. Esse... Tá top, eu achei top, achei Mac. Esse índio. Bom, pessoal, vou falar pra vocês mais uma vez em mais uma gameplay. Eu tô fazendo uma playlist, tipo, a Tio Sam escolha as Daily Choices, assim. Todo dia eu escolho uma música pra colocar nessa playlist. Eu vou fazer isso durante 2018 inteiro, que foi um ano que eu prometi pra mim mesmo que ia ser um ano mais musical na minha vida. Enquanto ele dá essa lêle pra Bridget, vai ficar um tempão, eu vou explicar. Então, todo dia eu vou lá e coloco uma música nessa playlist. A gente, basicamente, não tem um estilo, sabe, essa playlist. Ela não tem nada, ela tem nacional, ela tem tudo internacional. Cara, vai... É lançamento do ano, coisa que não é lançamento do ano, a gente tá tomando conta. Então, o link da press playlist no Spotify é o segundo link na descrição desse vídeo. Então, você pode entrar aí. O primeiro link vai ser o do site da Bazar, que daqui a pouco a gente fala isso. Só Froak. Só Froak? Quatro Froak? A gente tem um em campo. Pega um Zoru, então. Dois Zoruas, mano. Não? A gente não vai montar o Zoruark, a gente vai montar um no máximo. E se der, vai ser esse estandinho que tá na mesa aí. Tá bom, então. E aí, bolha aí, Nutt. Você quer dar Ultra Ball pra quê, então? Não, não quero dar nada. Só passar. Tá bom. Real, confia. Tô confiando. É que a gente podia estar comprando, né, com o Zoruark GX aí, um pouquinho a mais aí. Mas tá bom. Ah, da Gusma, morre. É ruim. Será que ele ia conseguir fazer tudo isso? Que você tá aí com medo? Uhum. Também tô achando que ele ia mesmo. Porque ele tá com um banco muito God, hein? No T2, ele fez os dois Zoruark GX. Aí ele tá de parabéns. Ó, descartou a Float, eu gosto. Talvez prenda ele aí em alguma situação chave. Ultra Ball, eu gosto. Ele já deu os dois trocas. Perdeu o Escape, perdeu o Martelo Avançado, que é importante, viu? Ele ter perdido o Martelo Avançado. Ele puxou o Zoruark já. E high five pra ele, né? Nice. Esse Camargo é pra sete. E ele ainda achou a Double. Ah, o cara tá de Brinks, né, mano? Tá de Brinks, tá de Brinks. O cara tá combando aqui, né, Magic? Poxa. E aí? Vamos paralisar essa coisa? É isso que sobra pra gente nessa vida cruel? Isso aí. Fazer um Zorua, não? Dá outra Ball. Descarta o Espeon. E... Pode ser o Zoruark. Acerola, todo mundo vai morrer em um hit, cara, nessa partida. Vai não, quando a gente montar o Break. Pega um Zoru. Não, não, não. Não, é uma Lely, cara. É. Tá louco. Sim. Lely N. Coloca a energia no Froco da frente. Coloca a Choice no... No Frogardia. É. E daí? Uhum. Aí sim. Aí não. Aí não. Cara, pelo amor de Deus. Pronto. Michael Long contra o mundo. É isso aí. Cara sempre. Famoso bandidão. Famoso bandidão. Moeda com cara dos dois lados. Passa um Super Bonder ali na sua moeda, deixa os dois lados brilhando. Sai louco. Esse cara rouba mesmo, sai louco. Ele tem uma moeda do Team Plasma. Eu já tô incomodado com isso. O primeiro link na descrição desse canal te leva diretamente pro site da Bazar de Bagdá. Lá você tem todo o... A estoque inteiro das cartas do competitivo do Pokémon do CG. Lá tá com Lely em estoque, tá com tudo, mano. Vai lá, você consegue montar o seu deck do zero lá, comprar 60 cartas. Se você não tá inscrito no Regional de São Paulo, mas é de São Paulo, região e quer ir pro evento, porque vai ser um evento legal. Você pode fazer uma compra na Bazar de Bagdá pra comprar o que você quiser. E depois você simplesmente consegue, tipo, retirar isso lá no Regional de São Paulo, tá? As suas compras feitas até o dia 24, se não me engano, a nossa gerente amada aí, a Aline, né? Disse, é dia 24 mesmo. Você quer dar o N de cara, quer pôr energia? Deixa eu ver. Eu quero pôr energia e dar o N. Tá bom, pode ser. Pus no de trás. E deu o N. E não veio o Zoroark, eu tô triste. Não veio o Greninja. Mas vai dar cara de novo. Aqui é Michael Long. Uou! Boa! Aqui é Michael Long, é foda. Vai, mano. Pra topar de Greninja todo o torneio e criar o câncer que criou esse bicho aí. Não, eu sou contra. Se você chamar o Fragardinho, eu vou quitar. Tô quitando. Fiquei triste. Não deu, né, Moisés? Não deu. Nessa daqui tá complicado. Mas... Cara, e é um bom deck, né, pro regional. Esse aqui a gente já mostrou no canal, mas... Eu acho um deckzão. Mas sem o Buzz Holy? Só Zoroark, Likenrock? Porque ele veio de Tapococo aqui, né? Ele trocou o Buzz Holy pelo Tapococo. E aí? O que você tem pra dizer sobre isso? Ah, só sei que Greninja é mó câncer e o deck aí câncer. Câncer, câncer, câncer. E aí? Vamos puxar aquele... Rock Rough? Não, acho que não. Você quer só dar a bolha pra terceira cara seguida? É. Ou não, não. Dá a Gusma no... No... Zoroark? Zoroark de trás. E dá a Bubble. Eu achei que você trocou seis por meia dúzia aí, mas tudo bem. Tá sem Double, pelo menos se não der cara... Uou! Vamos de Bubble! Aqui é assim. Não precisa de baixo não, a gente paralisa todo turno mesmo. É isso que a gente faz. Dá pra dar deck over nele, vamos dar deck over nele? Vamos, porque eu acredito que a gente vai conseguir dar cara todas as vezes. Boa. Mas pra isso a gente precisa de Froak. Se a gente continuar perdendo um Froak por partida, não vai dar certo. Por turno. Bom, então você pode comprar no site da Bazar de Bagdad. Produtos de Pokémon do CG lacrados, grandes, tal. Pronto, foi lá, entregou no regional. Acessório que você quer, alguma caixinha muito grande. Sleeve, deck box. Lá vai ter os marcadores GX, aquele marcador GX de ferrinho, sabe aquele massa? Com os marcadores de Poison, tal, Burn. Também vai estar lá no regional. Cara, a gente não tem nada pra fazer. Recuar e dar bobo de novo. Recuar a double, vai. Se der cara de novo, tá mentindo. Tá roubando. Vamos que vamos. Deixa o seu like, porque quatro caras seguidas não é pra qualquer canal não, hein, meu amigo? Isso aqui é porque... É, é Jesus, cara. Isso aqui é a mão abençoada. Isso aqui, ó. Na hora de flipar. É quando... Entendeu? Isso aqui é as coisas acontecendo, mano. Coisa acontecendo. O cara já tá com 18 cartas na mão. Ele não sabe o que fazer mais. Ele olha pras cartas dele e ele fala... Cara, eu tenho o meu deck inteiro na mão, mas eu não consigo fugir do bubble. Ó, dá pra dar deck over, hein? Dá pra dar deck over. Já tem 11 cartas, meu amigo. Você tá achando que não? Ele pôs a double. Quanto usei em descarte? Olha, mano. Só dois. Dois? Ah, a gente tá fazendo nada. Essa gameplay é a gameplay da bubble. Quinta a bubble seguindo. Uou! Não. Ah, que triste agora. Roubou, né? Não, roubeu. Roubou. Roubou. Não, joga fora. Vral. Edu. Vral, 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 vral. Vral, vral. Jogando estrela ninja. Perdi um frock com bubble. Tô triste. Voltou pra tocar um greninja agora. Vocês acham que eu vou evoluir? Não vou. Aí, ó. Sabia que eu tava pra tocar o greninja. Mas não vou, entendeu? Porque o greninja é ruim. O greninja não tem bubble. Olha que cagada. Uou! Mano, ele montou um like a rock com três strong. Quando a gente tá fazendo essa palhaçada aí, ele montou... Mano, agora eu dou o greninja. Vamos de greninja? Agora? Você confia? Ah, vamos. Agora veio o Scamore, veio a faixa. Não, agora a gente pode dar um Costura Sombria da hora. Nossa, esse deck é horrível. Não, você não tá falando isso, não. Não tô acreditando. Ai, ai, ai. Esse deck é horrível. Mano, eu perdi o bubble, cara. Eu devia ter continuado com o meu bubble. Costura Sombria. Esse deck não é horrível, viu, galera? Esse deck funciona e ele funciona muito bem. A gente se avisa um V daqui a pouco. O greninja funciona sempre. Ele achou a float. E ele subiu o like a rock. Ferrou, meu amigo. O like a rock mata todo mundo. Não tem mais nada que fazer. Tinha que ter ficado no bubble, viu? Não vou mentir, não. Mano, ele mata exatamente o greninja break. Não tem absolutamente... Chama pra mim o juiz. Eu preciso de uma caneta. Tô precisando de uma caneta. Saca? Cara, calma aí, meu amigo. Não é assim, não. Que tem mais double no deck. Eu vou matar esse bicho ali na volta. Hã? Dá N. Você quer dar N nele? É, ué. Não, não quero dar N nele, não. Nossa, eu não comprei nada. Zoroark? Acabou. Não, eu não comprei Zoroark. Comprei nada, velho. Eu preciso de uma caneta mesmo. Pode trazer uma caneta. Você tem uma caneta, na verdade? O Duck Butter, você tem uma caneta aí? Meu oponente me atropelou aqui. Alguém me deu uma caneta. Por favor. A gente tomou 6-0? Talvez. Cada dia é um 7x1 diferente aqui no canal. Mas o 7x1 que você não vai tomar. Porque a gente tomou no seu lugar. Olha só, velho. O quão mágico isso é. Cara, esse canal é bom demais. A gente vai pegar um Volcano. Agora a gente vai atropelar esse Volcano. E ele tem a moeda do Sindaquil. É, Volcano. Ou é o Volcano ou é o deck do Ho-Oh. Que é segredo, né? De um time aí brasileiro. Que diz que é o deck que vai quebrar o formato. Melhor deck do formato e tal. Então a gente tá aqui contando o segredo deles. Meu deck pro regional vai ser muito foda. Vai ser super, hiper, mega, alter, blaster, motherfucker. É. 4 Silvia, eu contei. Pronto. De nada, galera. Caralho. Você sempre sabe dos top player. Vamos que vamos. Aí o XU11. Mano, ele deu o Cicamore com 4 energias na mão. O Gusme e o Elixir. Eu acho que o Elixir dele não acerta mais, não. Não nesse momento. Eu acho que não. 4 energias na mão. Caramba, velho. Foi uma mão de canal do Tio Sam, velho. Ele começou. Ele começou com aquelas mãos iniciales que a gente... Olha o Ho-Oh aí, mano. Meu Deus, é o deck do Ho-Oh, velho. É o deck do Ho-Oh. A gente tá expondo aqui publicamente o deck que um dos times grandes do Brasil falou que é o melhor deck do formato. Vai chegar quebrando o meta do dia regional. Aí, Ho-Oh. Aê, Ho-Oh, gente. Nuts. Nossa, a mão tá muito gorde. Meu Deus. Esse deck... Mano, tá muito feio isso aqui, viu? Se você quiser falar mal desse deck, acho que não tá na hora, não. Não. O deck é escroto, mas eu tenho que concordar que é bom. Eu vou dar um Bubble. Iiiiiiii! Vem em mim! Foi o Disney. Nossa, mano. Tá muito broken, viu? Eu tô assustado. Ele vai dar um Lely pra Kyauei agora? Olha, ou não. Sei lá. N. Nossa, ele dá N. Eu choro. Minha mão tá muito gorde. Não curti esse N aí. Com essa roda gigante aí atrás e tal. O cara não vai dar Scamore. A única carta na mão dele era muito importante e ele não podia perder. Ah, mano. Ele já deu um Scamore, né? No turno passado foi meio doído o Scamore dele. Você tem que aceitar que foi doído mesmo. Perdi meu Greninja, cara. Eu tinha Greninja. Não tem mais. Tô tranquilo. Tô vivendo do jeito que eu sempre quis. Pronto. Eu tinha que baixar o Froak primeiro, galera. Senão a simetria aqui do nosso Bank ia ficar errada e isso ia me incomodar eternamente. Coloca a Joyce no Zorua. Sou contra. Pra mim era no Froak. Tô dando N. Pouco de N. Olha aí. É, dá Ultra Ball. Descarta o Espeon. E a energia de água. Greninja. Tô descartando o Greninja. Não é energia de água, não. Você tá me esplazando. Na verdade, tanto faz. É energia de água porque a gente vai dar troca nele. A gente vai trazer o Zorua Arx GX, não é isso? É, claro que é. Vamos, vamos. Então a gente traz o Zorua Arx GX. A gente descarta a energia de água na troca. Eu ia descartar a Choice. Você quer descartar a Choice? Evoluiu sem Choice. Se na troca viesse uma Harikane, já tinha um Greninja em jogo, velho. Então tá, descartei a Choice. Não, agora era a energia de... Nossa. Cara, a gente não comprou nada. Aceita que dói menos. Olha o segundo Bumble seguido! Uou! Tô roubando o Memo! É isso aí. Vamos que vamos. Pra que tem a Cerola esse deck, mano? Não sei, não faço a mínima ideia. Não precisa de Skyla. Esse deck precisa de Skyla. Não precisa de Skyla. Cara, ele tá acertando os Elixir, mano. Ele tem 5 energias no deck. 5 no descarte. Olha o estádio. Vai descartar uma energia pra comprar mais. Curti. 6 energias na pilha de descarte. Esse cara é bom, hein? Esse cara sabe o que faz. Agora ele vai dar aquele Kiauí pro Volcano e vai passar o turno e a gente mata ele na volta com o Froak. Boa. Você acredita? Não. Teve show do Kevin aqui, quinta-feira. Eu também não acreditei, não. Eu preferi não ir, porque falaram que o show do Kevin é ruim. Por que você não foi? Ah, 50... Porque eu tava chateado. Na quinta-feira passada, agora... Essa quinta-feira agora, essa passada, foi o Kevinho. Na quinta-feira retrasada, foi o Dom Juan. E eu queria ter ido no Dom Juan, mano. Amaramei ao vivo, velho. Não fui, cara. Fiquei triste, mano. Aí eu falei... Eu não vou no Kevin, não, mano. Não fui no Dom Juan? Vou aí no Kevin? Tá louco? Kevinho, mano. Não, mano. O Kevinho é paia. Agora, perdeu. Tô tranquilo. Tô vivendo do jeito que eu sempre quis. Chega de cantar. E zafaguei da novinha, mandei pra OLX. Caramba, esse deck é horrível, velho. Mano, você vai ficar só reclamando do deck a gameplay inteira, ou menor? Que isso? Você tem potencial pra muito mais. Não seja chato. Então dá troca... Dá troca no Greninja Break. Se vir uma Harikendi, beleza. Não, o deck é ruim. Não vem as coisas, mano. Ué, mano. Então sabe o que você faz? Você para de depender da Harikendi, cara. Chama os bichos. Boa. Atrás. Ele pode bater Sturna ou não? Não, ele pode de Fogo Sagrado. Não vai de nada. Paralise ele. Três. Caralho, mano. Como que esse deck é ruim, velho? Se tivesse do outro lado, maluco, ela tá louca de puta. Como que esse deck é ruim, mano? Ele pôs uma energia por turno no Ho-Oh. Quando eu matar esse Ho-Oh aí em um turno, no próximo turno, que você não tá confiando, não tem como matar ele não, na real. Fiz as contas aqui. Mano, esse deck de Ho-Oh é uma coisa que eu tô começando a ficar com medo, velho. Será que a galera tá falando séria? Esse time brasileiro aí falando que o Ho-Oh é o quebra do meta? É verdade, velho? Porque é o segundo, hein? Que já pega aqui no online. Não, o deck é bom, mas não é o melhor deck do formato. Mas o Ho-Oh puro? Desse jeito aí mesmo? Será? Eu acho que eu tenho que dar N, não tô podendo dar troca, não, tô? Ou vou de Cicamore mesmo? Vou pro tudo ou nada? Ah, tem duas Super Rod no deck, eu ia de Cicamore. Fui, de Cicamore. E? Que eu gosto. Ah, Luquinhas, eu tô ficando desanimado, assim, ó. Tô sendo sincero com você, saca? Tipo... O deck não tá muito bom, não. Dá troca no Ele. Tá top o deck. Não tá McJohnson, não. Não tá. Tá topzinho, seu deck. Vou botar Greninja, Greninja e Greninja Break. Não quer botar uma Lely, não? Não. Eu botaria uma Lely, viu? Anota aí. Coloca a Double no Zoroark. Eu não quero saber de N, não. Não. Lógico que você quer. Você é louco? Não quero, não. Eu acho que tinha que ter trago o Zoroark Stendin. Você pira? É, você já foi afobadão, ué? Eu acho que era o Stendin, eu trouxe o errado. Você tá despertando o Guzman, mano. Eu não quero o Guzman mais, não. Mano, não tem Guzman. Não, não tem. Vamos matar ele? Matamos, cara. Que broken. Tá no deck o Stendin? Não, não matamos, não. Faltou um. Ah, Disney Landia. Tá no deck? Eu quero saber se você lembra se tá no deck. Porque se tiver, é a Play. Tem que trazer o Stendin. Não tá, não tá. Ele tá nos prêmios? Eu não lembro. Melhor não arriscar. Eu vou dar outra boa. Nossa Senhora. Calma aí. 40, 60 e tal. Vamos na faixa, então. Porque o Skamor garante um pouco mais. Não, só um pouco. Ah, não tinha que tá praizado, vai. Ah, pega o... É, só... Não, pega o Greninja Greninja. Mano, a gente não tem Harikind. Pra que você quer tirar o Greninja do deck? Vamos lá, vamos usar o Ark com... Isso. Agora dá a Bubble. Ele vai dar a Gusman nele. Quarto cara seguida. Uou! Aqui ninguém bate, não. Em cima dos meus provokes. Aqui é cara mesmo. Cara, a gente só vai dar cara sempre nessas partidas que a gente não precisa dar cara. Porque não tá mudando nada, praticamente. Eu acho que tá. Tá que a gente tá segurando um jogo. Um jogo que a gente não viu até agora. A gente já tem 13 cartas no deck. Compramos o deck inteiro e a gente não fez nada. É, cadê as Harikind desse deck? Cadê as Harikind desse deck? Tá no... Praizou as quatro. Sabe, né? Sabe de tá, né? Praizou as quatro. Sou contra quando praizou as quatro. Não praizou as quatro, não. Só não vem, né? Praizou as quatro. E tem mais. A gente vai comprar uma Harikind agora só porque você falou e a gente tem que dar os Camor. Então vai Turtonator. No poderoso deck de Ho-Oh. É isso? Eu tô achando que tá mech. Tô achando que tá top. Tá massa. Aí, passou. O que é isso que ele faz? Ó, já curti aqui, hein? Você curtiu mesmo? Eu curti. Então tá bom. Por mim eu recuo, tô batendo. De quê? Pra jogar estrela, né, mano? É. Joga estrela em quem? No do banco? No do banco. Agora dá esse Camor. Caramba, mano. Esse deck é muito top. Tem que ter um super odd aí, viu? Se não tiver, ferrou. Aí, faz os dois. Ergulha. Não, mano. Mas a gente não tem energia, não. Acabou as energias. Aí, ó. Acabou. Não tem energia mais, não. Por que acabou, cara? Só tem uma energia, mano. Que que adianta ter cinco Greninja Breaks se você só tem uma energia de água? Eu acho. Dá troca na Harikind. Não, deixa eu te falar. Não tá podendo dar troca, não, mano. Por quê? Ué, porque a gente não tem carta no baralho, velho. Só dá na Harikind. Ah, veio a super odd. Beleza, volta tudo de energia, né? É. Show. Olha a luz no fim do túnel aí, pra quem não acreditou. Segura essa de menor. Você é muito jovem ainda. Bati e voltei energia. Jovem ainda. Amanhã vai descerar. É, volta pra mão, volta pra mão. Sim, exato. Bora. Amanhã... Cadê o outro Greninja Breaks, hein? O terceiro? Será? Não, tá em algum lugar. Tá em algum lugar. Eu confio. Você confia? Não muito, mas confio. Não, você confia. Agora perdeu. Olha lá. Olha lá. Olha a Kaquita. Não, ele tá mandando mal demais. Só isso que eu tenho que falar. Não. Não, não tá mandando mal nada, velho. Ah, não tá não, não tá não. Eu vou matar o Ho'o dele na estrela do Naruto. Só isso. Eu vou jogar duas Vraulio. 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 Você é o Vraulio. Você é o Vraulio. Você é muito xQ dele. E o Bereg? Tá como? O Bereg e o Jones tá aqui, mano. Olha aqui. Só fica esperto aí. Nossa, eu comprei uma double. Calma aí, que aí as coisas mudam, hein? Você confia que ele vai matar no próximo turno? Zoroark GX? Vai, né? Eu acho que vai. Não. Dá a estrela. No ativo. É. Dá a troca no Froak. Tem que comprar uma energia de água. Duas, inclusive. Se comprar duas energias de água, aí dá pra fazer. Tá bom. Nossa. Eu não acredito que isso aconteceu. Aí, ó. Esse deck é bom pra caramba, hein? Não acredito, cara. A gente tem três cartas no baralho. As três cartas são energia de água. Aí Arceus tá de brincadeira, né? Em cima, mano. Não é possível, pô. Aí, coloca a double no Zoroark e sobe e mata. Nossa, eu tô totalmente abalado emocionalmente. Não acredito que as três cartas do deck são energia de água. Tô muito triste. Tô muito triste. Pô, meu. Aí, ó. Máquina. Máquina. Só que tem que sobreviver, né, velho? Não. Nenhum meta. Relaxa. É. Acabou. Palmas aí pro deck do Roll. E também palmas pra quem foi o responsável por esse chuffle aí, ó. Ah, o Tio Sans tá reclamando muito. Você deu quatro caras. Mas sei lá, ué. Não podia ter vindo uma energia de água? Só? Só uma? Não. Máquina. Máquina. Gostei do deck. Não, mano. Deixa eu te explicar o que que ia acontecer, velho. Não. Só pra comunidade brasileira entender. Se a gente top der com uma energia de água, a gente recua, sobe, mata o ativo. Ele vai subir alguém. Vocês lembram os prêmios que a gente comprou? A gente comprou o Zoroark e o Stendin. A gente tinha double na mão. Ia bater 160. Se ele por acaso sobe o Roll, faz essa burrice, a gente, velho, se ele não faz isso, a gente põe 160 em alguém, cara. 160 em alguém, a gente com energia no deck, é negócio nele. E depois, cara, dava pra ganhar, velho. No próximo turno, tava muito suave ali. Tem que ter muita coisa. Gusmo e tal. Ah, eu vou ganhar o último aqui de honra. Velho, foi esse. Só faltou não ser ridiculamente as três últimas cards do deck. Três energias de água. Não, normal, normal. Faz parte, faz parte. Não, mas... Porque assim, como o nosso prêmio foi o Zoroark e Stendin, a gente tava bem, velho. Não, tava bem mesmo, tava. Tava bem. O problema é que zoou aí. O rolê quis zoar. O problema é que o deck tem Greninja, saca? Não, é mesmo. É estranho. Eu tenho que aceitar, né, velho? Eu quero ver o Greninja. Vai no canal do Ponce. Lá tem Greninja. Sim, senhor. Sim, senhor. E Quad Silvio também. Aí lá você vê o Greninja. Greninja é top. Cara, é uma Mirror? Eu quero ir embora se for uma Mirror. Tá na Disney, velho. Essa era a nossa mão, velho. Aí tá treinando online. Eu treino muito no online, velho. Tô prontíssimo pro regional. Opa, confio. Eu queria te falar que isso aí é um player de Mundial, viu? É? É. Vamos ganhar dele. Vou dar outra bola nos trem aqui, ó. Na Energia e no Greninja. Isso aí, ó. Boa. Bela play. Amém. Ainda traz uma Bridget, hein? Não, pode dar Bridget. Vai na fé. Não, tem que dar Bridget. Não tem o que fazer, não. A gente tem um Nzinho mesmo. Tá suave. Bridget pra um Froak e dois Oruas. Que é a play. É conquistar e dividir. É burro, né? A gente tá enfrentando um burro. Ih, o que você quer dizer com isso? Que... O Greninja tem fraqueza a quê? A grama. E a gente precisa do Greninja mesmo assim. Não. Beleza. Mackie Johnson. Mas é assim. Primeiro ele tem que recuar o peixe. Pra comer as conversas. É, ele coloca uma energia e recua. E você tá achando que eu não vou topdecar um Greninja agora, no topdeck? Tem quatro Greninja no deck. Você tá achando que eu não vou topdecar ele? Eu vou dar um Hurricane de Greninja. Não, porque nunca é topdeca. Sempre topdeca? Toda vez que eu chuto que eu vou topdecar uma carta, eu acho que eu já acertei mais... Eu tenho mais de 50% de aproveitamento. A cada vez que eu chuto duas cartas, eu acerto uma é uma, cara. É por aí. Pra mais. Mas você tá comigo. Eu sou do time dos trabalhadores, tá ligado? O time dos trabalhadores é quem? Você é petista? É Vareda. É... É o Ito. É quem mais? É o Douglas. É time de trabalhador, né? É time de cara que cara. Ah, o cara achou a pedra flutuante. Isso não é de brincadeira que o cara achou essa pedra flutuante aí. Achou aonde essa pedra flutuante, meu cara? Do Grand Canyon. Subiu o Zorua. Aí, ó. Topdeca aí, então. Aí. Boa. Foi quase, Lec. Isso aqui foi... Não foi... Só não foi 100% porque você não teve fé. Não. Top. Top show 10. Top show 10 eu curto. É a gíria. É. Aí, ó. Aí. 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 Caraca. Que deck bom, mano. Nossa. Se eu fosse jogar original, eu ia jogar disso, velho. Fácil. Mas é fácil. Assim, tipo... Ó. Sem cogitar. Ah, mano. Segura aí, né, velho? Vê se topdeca com o Zoroark, sei lá. Vamos topdecar, sim. É só ter fé. Agora, o que não pode acontecer é cair um Vicka Volt T2 lá do outro lado, né? Porque aí também... Aí, ó. Bola pesada, Vicka Volt, Doce Raro na mão. Opa. Charge a Bug, já gostei. Às vezes ele já tinha até o Vicka Volt, né? Às vezes no T2 ele vai fazer Charge a Bug e Vicka Volt. Aí fica Mac. Aí tá top. Olha, curti já a energia do turno, a humildade, Guzman. Chamou o Froak pra dançar. Aí não tem mais Froak. Acabou. O que que eu posso fazer sobre isso? Me conta, amigo. Ah, você vai lá na Disneylandia, chama o Pateta. Aí nós fazemos um churrasco. Nossa, eu vou dar Cicamore nesses sapos tudo. E eu vou baixar essa Lely pra Ana. Não, eu vou baixar a Lely pra tirar a Brigid. Você quer dar Cicamore mesmo? Quero. Ah, então beleza, mano. Vai na fé. Ele tá pondo energia por turno no Tapo Bulo, mano. Acho que você deu uma sofrida aí pelos sapinhos. Aí tá de brincadeira, né, mano? Não, não é assim que funciona não, velho. E sem a opção de draw pour. Não, não. O deck é bom. Não, mas... Mano, mas... Cara, a gente só tem que acertar as jogadas aí, uma ou outra. Não, o deck é bom. O deck é bom. Não. Não, o deck é bom. Não, mano. Depois de um Cicamore desto, eu me livrar de um monte de recurso que eu não queria, eu merecia ter comprado, velho. Merecia ter ficado safe. Não, mas o deck é bom. Você tá muito chato. Ah, mano, o deck é ruim, velho. Greninja é ruim, mano. Greninja é câncer, mano. Jogar com câncer é errado. Ó, só tem dois caras que sabem jogar de Greninja. Tem dois caras. É o Sugana, Truta Nosso da Bagdolli e o Vitinho. Porque o Vitinho é... O Vitinho é puro. O Vitinho é puro. O Vitinho tá no time dos puros. No time dos trabalhadores. O time menor é o pior cara que trabalha na Bazar de Bagdá. Porque ele fala o nome da loja como gíria, entendeu? E isso é ótimo pra marca. A galera super fica conhecendo a loja e tal. Ué, por quê? O pessoal conhece a Bazar. Eu também acho que eu tenho que ficar aqui. Ele curou, né? Tá. Uai, mano. Acabou, né? Vambora. Ah. Máquina. Nossa, nem acabou. Tô vivo ainda. E firme. Bora. Vamo que vamo. Não, dá a Gusma. Dá a Gusma. Isso aí, isso aí. Boa, boa, boa. Da hora. Tá bom. Acredito, né? Não, vai dar bom. Vai dar bom. Um dia vai dar bom. Eu tô muito tranquilo. Porque o pessoal que tá assistindo em casa tá vendo que isso daqui é uma coisa surreal. Isso daqui não tá certo, tá? Tudo que tá acontecendo aqui não está certo. Ele vai baixar as quatro energias no Vika Volt. Vai pagar o Kush Recu. Vai bater com o Bulu. Ele nem precisa fazer isso. Ele já tem o Gusma. E ele fez 6x1. Mas, cara, tá bizarro, velho. A gente deu muita má sorte aqui. Mas tudo bem. A galera fica com a playlist, fica com a deck list, fica com o azar aqui, ó. Às vezes o cara tava em dúvida, tava querendo. Às vezes esse vídeo serve pra desmotivá-lo. Às vezes hoje era o dia que você precisava ser desmotivado do Greninja. Então hoje é o dia de você largar o seu Greninja. Não, o deck é bom. O deck é bom. Não, o deck é bom. Confio. Hoje é o dia de você guardar o seu Greninja, talvez. E agora ele tem um Tapo Bulo pronto, mano. O que eu faço quando eu tenho esse Tapo Bulo pronto dele? Esse aqui eu mato. E o outro? Mata, mata sim. É, aí, ó. Só Greninja. Deckzão aqui, ó. Máquina. Mano, o Greninja sempre teve esse problema de consistência. Vamos falar aqui sobre a parte, sabe, saudável do jogo. O deck de Greninja é um deck legal. É um deck simples. Entendeu? É um deck com as cartas menores. O cara demora muito na partida pra comprar os 6 prêmios. Só que é um deck que sempre teve problema de consistência. Aí você pega o deck contra o Boi. Nas duas primeiras a gente zicou pra caramba. Depois a gente pega o Boi GX, que com uma energia da 30, na fraqueza, da 60, mata o Froak. Dificulta pra caramba. Vamos ser realistas, velho. Foi um pesadelo isso aqui. O problema não é do deck, mano. Não vem falar que o deck é totalmente horroroso, que não é, velho. Mas não é puro, saca? A gente não tem pureza. Não, não é assim, não. Você tá sendo muito dramático. Mas é trabalhador, tá ligado? Trabalhador é assim, mano. Bom, galera. Esse daí foi um desastre que aconteceu aqui hoje. Foi muito punk. Hoje foi mais um 7x1 desse canal. Onde a gente fez 0-3. Eu tô triste. Mas eu aceito a lição. Se eles inventarem um Greninja com qualquer coisa do formato. Sei lá, se for Greninja Glaceon. Se for qualquer coisa. Da hora, da hora. Eu acho que eu não tenho que trazer Greninja. Real, real, real. Mas tudo bem. Tamo junto. Espero que vocês não tenham se chateado com o menor tendo sido um porre o vídeo todo, que ele foi mesmo. Se você quiser comentar que o de menor foi um porre nesse vídeo, você tá razão. Você tá certo. Pode comentar mesmo, porque ele foi chato pra caramba. Ele não desenvolveu a gameplay. Ele não somou. Ele foi um inútil. Falei. Deixa eu falar. Deixa eu falar agora. Não precisa não. Não tem o que falar não. Pede desculpa se for falar alguma coisa. Ah, não vou pedir desculpa não, mano. Tem que pedir desculpa que a gente é humilde. É que é time humildade. É que o ego não fala mais alto. A gente é o canal da humildade. Eu tô ligado, mano. Mas assim, tipo, o deck não me desce, mano. Esse deck aí, ó. Aí ele tá dando opinião final. O de menor tá dando opinião final do deck. Tudo bem. Ah, senhor. Eu acho que um deck na mão de uma pessoa que tem muita pureza ou o Michael Long rouba, né? Isso é muito bom, realmente. Mas na mão de pessoas, tipo, normais que compram normais, eu acho que não é muito bom, não. É... A gente vai dar drawpass e vai perder muitas partidas que eram good match por causa disso. E... Fica aí a lição, tá ligado? Quem quiser jogar de Greninja, eu super não apoio, saca? Mas, beleza. Se você for do Bulldogs, pode ir de Zoroark Greninja pro regional. Aí pode, tá liberado. Tem que acabar essa gameplay. E o Itinho, o Itinho. E o Itinho, esse recado foi pra você, é nóis. Tamo de novo. Abraço, Iti. Iiii. Gente, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Jimmy. É nóis, mano. Você tava meio vencido, mas é nóis, tamo junto. Gente, não esquece, segundo link, playlist do Spotify, já clica agora aí que tá acabando a gameplay, já entra na sua conta do Spotify, já loga e começa a seguir essa playlist. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Browfish dos Brothers pra encerrar. Aqui nesse canal, hoje, você aprendeu que nem todo dia a gente vence. Tem que ter paciência e manter o sorriso no rosto. Esse é o recado do dia. Valeu demais. Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu. Tchau.